Alô, queridos amigos e amigas, controladores de pragas ou não? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Gabriel Ambiental. Dessa vez eu vim mostrar a vocês alguns exemplos de veneno para formiga, os famosos formicidas. Porque, claro, combate a formigas é algo muito sério. Sabemos que as formigas formam a maior biomassa da Terra. Se você juntasse todas as formigas existentes no planeta e fizesse uma bola com elas, seria maior, por exemplo, do que uma bola formada por todos os seres humanos da Terra. Então imagine como as formigas são presentes no nosso ambiente, principalmente aqui no Brasil, num clima tropical maravilhoso que vivemos. Porém o calor e a quantidade de áreas verdes favorecem a presença de muitas formigas. Claro que temos em áreas urbanas as formigas urbanas e dentro das residências e dos estabelecimentos. Em geral temos as formigas doceiras, principalmente. São causadoras de problemas, pois elas se alimentam dos açúcares que nós também nos alimentamos. Ou seja, elas acabam entrando no nosso cantinho, no nosso refúgio para se alimentar. E aí que acontecem os problemas, pois essas formigas podem transferir agentes patogênicos para dentro da nossa casa. E pior, para os nossos alimentos que ingerimos. Ou seja, pense na contaminação cruzada. Algo que acontece muito em hospitais e principalmente causado por formigas. que passam por agentes patogênicos, contaminam as suas patas, a sua boca, as suas antenas e levam esses agentes para o nosso alimento ou para a nossa área de convívio. Então, veja só o problema que temos quando falamos de formigas. Sem ficar muito enrolando, eu trouxe aqui alguns produtinhos para falar para você como que você vai controlar aí no seu cliente de controle de pragas. Ou você que está assistindo esse vídeo, não é um profissional, mas precisa resolver esse problema e quer entender um pouco melhor quais são as formas. Então me acompanha nesse vídeo até o final. Já curte, dá aquele joinha para mim, comenta aí no comentário se vai faltar alguma coisa para eu te dar de informação nesse vídeo. Você já pede aí através dos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Gente, vamos lá. Para começar o controle de formigas, na parte química, vamos dizer assim logo de início. Eu gosto muito de utilizar o pó. O pó ficaria então na terceira colocação, vamos dizer assim, nos produtos que eu mais gosto de utilizar para controle de formigas. Por que o pó? Porque esse produtinho, por exemplo, aqui ó, é um bifentol. Ele é a base de bifentrina, tá? Eu estou aqui com o produto da Kemone, fabricante de produtos profissionais para controle de pragas. Inclusive, está no rótulo que é a proibida venda livre. Se você for se aventurar a comprar um produto, você não é uma empresa licenciada. Tome muito cuidado para não comprar produto de venda livre, porque ele é específico a empresas especializadas, tá? Mas tem produtos, por exemplo, de venda livre em pó, como esse daqui, que eu estou em mãos. Ele é muito simples de você utilizá-lo. Então, basta você fazer um furinho no local indicado, quando você rosqueia para um lado, ele fecha, quando rosqueia para o outro lado, ele abre. Esse furinho vai servir para pulverizar o pó e você apenas apertando a latinha, assim, na parte superior e inferior, você joga esse pó no formigueiro, no buraco, no olho do formigueiro. É um produtinho, por exemplo, esse aqui, é eficaz contra formigas, piolhos, pulgas e baratas. Olha que bacana, é um pozinho muito legal aqui, é um inseticida caocid em pó. Ele é a base de carbaril. Então, um produto que, de repente, você pode encontrar em uma agropecuária, em uma loja veterinária, desde que seja de venda livre. Se você é um profissional, então você vai ter uma grande quantidade de opções aí para você comprar. Esses produtos que vêm sacados dessa maneira aqui, eles são utilizados com um equipamento que nós chamamos de polvilhadeira. Essa daqui, por exemplo, é uma de 1 kg, pode ser até maior de 2, 5 kg, ou pode ser uma polvilhadeira elétrica, como eu já mostrei em outro vídeo. E também tem as polvilhadeiras menores, as manuais, que são muito eficientes para jogar em formigueiros de formiga doceira. Aquela classificação de formigas que se alimentam de açúcares que entram dentro da nossa casa. Em segundo lugar, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês assim, muito cuidado na hora de você pulverizar um inseticida e achar que você vai resolver o problema de formigas permanentemente. Como eu costumo dizer, controle de pragas não é extermínio. Você não vai conseguir exterminar a praga, muito menos uma formiga. Mas, claro, pense o seguinte. É bom você manter a população sob controle, mas não exterminada. Afinal de contas, esses insetos têm uma grande importância na natureza, para a ecologia, para as cadeias alimentares. Então é melhor só deixar afastadas da sua casa, não é verdade? Na pulverização de produtos líquidos, como esse daqui que eu tenho na minha mão, você vai conseguir um ótimo resultado, porque, além de levar à morte as formigas forrageiras, elas podem, através da trofalaxia, ou seja, elas se comunicam através do toque das antenas ou das patas, e elas vão transferir o veneno de umas para as outras, levando aí uma morte de uma grande quantidade de forrageiras, que vão evitar de utilizar aquela rota novamente, porque vai haver ali a morte de outros indivíduos. E as formigas, elas são muito inteligentes, são seres eussociais, então elas conseguem identificar se aquela rota é perigosa ou não. Quando você faz uma pulverização de um incêndice da líquido, você consegue eliminar essas forrageiras, fazendo com que as outras percebam que aquele é um ambiente perigoso. Aí tem uma grande pegadinha. Cuidado por achar que você matou as forrageiras, você resolve o problema, que aí pode ter uma coisa muito ruim acontecendo. Pode ser que essas formigas detectem que perderam uma grande quantidade da sua população por perigo, Então elas vão produzir mais rainhas e vão espalhar essa infestação para outros locais. Por isso que eu falo que controle de pragas é sério e deve ser feito por um profissional. A não ser que você não tenha acesso a esse tipo de profissional, aí sim eu acredito que você deve tentar. Mas lembre-se que a biologia não é exata e nem sempre você vai conseguir. Então é importante você ter um ótimo acompanhamento e todo produto que você comprar, leia atentamente as instruções do rótulo antes de utilizar e sempre utilizar os EPIs de acordo com a necessidade do produto. Esse daqui que eu trouxe aqui é o termidor. Ele é 2,5% de fipronil no seu ingrediente ativo. Um produto muito utilizado no mundo todo para controle de cupins e formigas principalmente. Na formulação aqui de concentrado emulsionável, ou seja, ele tem um pouco de solvente para manter essa solução sob emulsão, que faz com que o produto tenha uma capacidade de efeito de transferência ao mesmo tempo que ele elimina o inseto também de forma rápida. Se nós pensarmos dos inibidores de crescimento de outros ingredientes ativos, leva muito mais tempo para matar a praga. Eu, por uma experiência pessoal minha, acredito que esse produto aqui acaba matando até rápido, gerando um efeito, uma sensação de agilidade no processo de controle dessas pragas. Eu vou falar para você agora sobre o último e principal controlador de formigas. Antes dele, é claro, tenho aqui para vocês também. Eu trouxe aqui o famoso 7 Belo. É um formicida fipronil também. Esse daqui é da Server Química, utilizado para formiga cortadeira. Caso o seu problema seja com formiga cortadeira, eu recomendo só o polvilhamento com esse equipamento aqui. Ou você utilizar a iscagem. Não tente fazer aplicação de produto líquido nem gel, porque você não vai resolver problema de formigas cortadeiras assim. Em primeiro lugar, pessoal, eu tenho aqui os gels. Lembra que eu falei para você sobre as formigas doceiras? Claro que existem outros tipos de formigas que atacam em áreas urbanas que precisam ser controladas. Por exemplo, a formiga carpinteira, ela dificilmente se atrai por açúcares. E ela vai consumir madeira para construir o seu lar. Então você vai ver que ela vai começar a cavar portas, janelas de madeira, rodapés de madeira, pisos de madeira. E essa formiga, ela é um problema. Você vai resolver com produto líquido. Mas as formigas doceiras, por exemplo, aí sim, como aquela fantasma, aquela bem pequenininha, ou aquela maior, a formiga faraó, ela é mais vermelha, amarelada, grande. Essas se alimentam de açúcares. Quando você utilizar um produto em gel, você vai conseguir atrair essa formiga para se alimentar. Ela vai guardar também ali no seu papo, na sua boca, o produto, o alimento para levar para a colônia. Para que as operárias que cuidam ali dos ovos, das larvas e da rainha também se alimentem. Então você consegue fazer uma contaminação geral entre essas formigas quando você usa a quantidade correta de gel e faz aplicação também no lugar correto. Problema! O problema é que se você não colocar gel suficiente, essas formigas podem consumir, não contaminar todas, inclusive não a rainha. O que vai acontecer é que pode ser que essa rainha perceba que perdeu muitas operárias. Então ela vai produzir muito mais operárias do que ela vinha produzindo antes. Então você deve ficar de olho, porque é bem comum a formiga, por exemplo, fantasma, retornar depois de um ou dois meses, após você ter exterminado com o gel, porque pode ser que tenha acontecido que elas se entrecheiraram no ninho, enquanto não produziram uma grande quantidade de operárias. Enquanto ela não sentir segurança, ela não vai voltar para o seu ambiente, mas quando ela voltar, ela volta numa população muito maior. As formigas não são animais burros. As formigas são muito evoluídas e adaptáveis, ou seja, elas conseguem sobreviver em condições muito adversas pelo mundo todo, principalmente no Brasil. Não ache que com esse vídeo você vai exterminar colônias e infestações de formigas de maneira grave, tá? Esse vídeo é para você tentar fazer alguma coisa. Se você não conseguir, procure um profissional, se você já é profissional, procure um curso, por exemplo, os meus cursos para controladores de pragas, que você vai ganhar uma grande quantidade de bagagem de informações, com aulas práticas, técnicas e variedade de produtos. Gente, o gel, eu vou até montar para vocês aqui, que o vídeo não acabou ainda. Você vai ver aí agora métodos e formas como eu faço a aplicação dos gels. Então, vou rodar para vocês aí, enquanto eu falo procedimentos que eu fiz aplicando gel, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Muita gente fala que você deve cruzar o caminho da formiga com o gel. Eu não gosto de fazer isso, porque às vezes o caminho da formiga está num lugar muito visível, depois as pessoas vão querer limpar aquele gel dali, tirar dali. As formigas vão fazer um alvoroço ao redor do gel, vai ficar uma coisa feia de ser vista. O que eu faço? Nas proximidades do caminho dessa formiga, se tiver algum local seguro para eu aplicar esse gel, que ninguém vai pôr o dedo ali, nenhum ser humano, animal doméstico vai entrar em contato com aquele gel, porque afinal de contas o gel também tem veneno, tá? Ele é um inseticida. Eu aplico atrás de frestas, por exemplo, de um rodapé, de uma guarnição de porta, de uma tomada, um espelho de uma tomada, sabe que está meio aberto, as formigas estão passando por ali, às vezes o ninho delas é ali dentro, você vai fazer a aplicação nesses locais. Assim o seu gel vai ficar protegido contra acidentes e você também não vai ter aquele efeito visual negativo do gel estar espalhado ali no meio de uma parede, podendo até manchar a parede se ela for pintada, uma parede pintada de tinta comum, por exemplo, convencional, uma tinta para interiores, você aí vai ter uma mancha na parede depois que você aplicar esse gel. Então, não recomendo que você fique cruzando o caminho das formigas com o gel, não, tá? E não há necessidade do gel passar por cima da formiga, porque elas com certeza têm um olfato muito apurado, elas vão encontrar o gel que você vai colocar, tá bom? O gel tem um efeito preventivo muito bom também, porque muitas vezes a gente não enxerga a formiga. Você pode aplicá-lo antes mesmo de você ter uma infestação dentro de armários, em locais bem escondidos, nos cantinhos, principalmente próximos aos rodapés no chão e também na parte dos armários onde você guarda os seus alimentos. Agora as próximas imagens são de polvilhamento realizado, aí então com a polvilhadeira elétrica e também com a polvilhadeira manual. Você consegue controlar uma grande quantidade de formigas. Se você for procurar pelo pó seco para fazer polvilhamento, procure por pó seco que seja mais fino. Pó seco que eu te recomendo mais fino são os de bifentrina mesmo, tá? A base de bifentrina. Mas isso varia de marca para marca. Também funciona pó à base de deltametrina, cipermetrina. Tem que ter uma grande quantidade de pó seco que você vai encontrar para fazer controle de pragas, tá? Também, se você for utilizar produto líquido, então, esse deve ser pulverizado para você conseguir resolver o problema. Pulverize os rodapés de todo o perímetro. Também buracos, caixas de gordura e também os ralos. E você vai pulverizar também o formigueiro. É legal você procurar o olho desse formigueiro, ou seja, a saída principal, o olheiro do formigueiro. A saída principal por onde as formigas saem e entram, geralmente, são áreas boas para você fazer a pulverização. Nessas áreas, você vai chegar próximo com o bico do pulverizador e manter ali por pelo menos 25 segundos, 30 segundos, impressão máxima, para que você encharque bem aquela terra, deixe ela bem molhada, para ela penetrar e conseguir atingir o centro do formigueiro. Se não conseguir atingir, pelo menos, uma grande parte daquela área vai ficar contaminada e as formigas, ao entrarem e saírem, vão se contaminar com o produto. Beleza? Não utilize produto de choque para controle de formigas, tá? Nunca! Sempre produto de efeito residual ou inibidores de crescimento. Bom, gente, então, essa foi a minha dica. Mostrei até imagens para você aí, da gente fazendo controle de pragas. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Gabriel Ambiental para você, fique com Deus!